Música Hi my friends, week 4, semana 4 Então estamos aqui na semana 4, última semana do volume 2 Estou terminando aqui o mês de julho com as atividades do PET de língua inglesa do sexto ano Tá bom? Vamos então às explicações da semana? Vamos lá Atividades Leia o texto When is Halloween celebrated? October 31st Who celebrates this day? People around the world celebrate this day It is sometimes thought of as more of a kid's holiday But many adults enjoy it as well What do people do to celebrate? The main tradition of Halloween is to dress up in a costume People dress up in all sorts of costumes Some people like scary costumes such as ghosts, witches or skeletons But a lot of people dress up in fun costumes like superheroes, movie stars or cartoon characters Children celebrate the day by going trick or treating at night They go from door to door saying trick or treat The person at the door usually gives them some candy Other Halloween activities include costume parties, parades, bonfires, haunted houses and carving jacks or lanterns from pumpkins Happy Halloween Happy Halloween Então vamos lá, vou ajudar vocês aqui com a tradução, tá bom? Ainda mais que os pais vão ficar doidos aí tentando traduzir, eu vou ajudar, tá bom? Quando o Halloween é celebrado? Em 31 de outubro Quem celebra esse dia? As pessoas ao redor do mundo celebram esse dia E às vezes as pessoas pensam que é mais um feriado de criança, né? Mas muitos adultos gostam, né? Curtem também, tá? O que as pessoas fazem pra celebrar? A tradição principal do Halloween é se vestir, né? É colocar uma fantasia, né? Se vestir de uma fantasia, né? Custom fantasia People dress up in all sorts of customs, né? Ele fala que as pessoas se vestem todo tipo de fantasia Algumas pessoas gostam de fantasias assustadoras Como fantasmas, bruxas, esqueletos, né? Mas muitas pessoas se vestem em fantasias divertidas Como super-heróis, estrelas do cinema Ou personagens de desenho animado, tá? Cartoon ali, né? Desenho animado e cartas são personagens As crianças celebram o dia, né? Dando o... Guloseimas ou travessuras Eles fazem isso Eles vão de porta em porta dizendo Guloseimas ou travessuras, né? A pessoa na porta normalmente dá a eles alguns doces, né? Algumas balas, né? Alguma coisa assim E a pessoa que não dá Eles pegam e fazem uma travessura, sabe? Jogam ovo na porta, sei lá Faz alguma... Alguma... Brincadeira ali, né? Pra pessoa que não dá as coisas, tá? Normalmente as pessoas não entendem, né? Que é uma celebração Outras atividades do Halloween incluem Festas, né? A fantasia Desfiles Fogueiras Casas assombradas E esse Carving Jack O'Lanterns From Pumpkins É... Isso aqui, ó Essa abóborazinha aqui, ó Que eles cavam, né? A própria abóbora, né? Cavam a abóbora O nome dela é Jack Eles chamam ela de Jack, né? E cavam a abóbora aqui assim E colocam uma lanterna dentro, né? Pra ficar bem assustadora aqui Então o nome disso é Carving Jack O'Lanterns Lanterns e Lanterns Pumpkins É uma abóbora, tá? E aqui Feliz Halloween Two Segundo texto Quando é o Halloween? Colocar aí quando que é o Halloween Bem fácil Three O seguinte trecho retirado do texto Fala dos costumes do Halloween Em que as pessoas se fantasiam De bruxas, fantasmas ou esqueletos Tá lá a mesma coisa do texto lá de cima, tá, gente? A palavra scary significa Ela significa bonito? Extravagante? Assustador? Marquem aí Number four As figuras abaixo São muito conhecidas do Halloween Tá? Então nós temos cada um deles aqui assim, né? Desenhos E aí escolha as palavras E escreve abaixo do desenho correspondente Então onde que tá o ghost? Repeat Ghost Haunted mansion Repeat Haunted mansion Repeat Jack O' Lantern Jack O' Lantern Repeat Skeleton Skeleton Repeat Witch Witch Repeat Cat Cat O melhor aqui seria Black Cat Né? Porque é o gato preto, né? Cat Ok? Então vocês vão pegar essas palavras aqui E vão colocar aqui embaixo Tá? De cada um delas aqui Tá? Representando Fácil, né? Vamos para o próximo Number five Um texto tirado da internet Sobre o Halloween Nos fala muitas coisas Que acontecem nessa ocasião Leia a frase destacada De cada texto Então tem aqui, ó Coisas que eu já falei lá em cima, né? Trick or treating Is a Halloween ritual custom For children and adults In many countries A gente não fala country, tá gente? Não existe a palavra country É country Countries Tá certo? Vamos falar certinho Children in customs Travel from house To house Lembra que eu falei pra vocês? Eu não falo house Com som de Z É house Tá? Som de S House Tá errado É house From house to house Asking for treats With the phrase Trick or treat Né? Essa coisa que a gente já viu Então vamos lá Na frase Children in customs Travel from house to house Asking for treats With the phrase Trick or treat Aí escreveu frase aqui, né? Tá errado Certo seria phrase, né? Aqui ficou em português Não ficou em inglês A palavra negritada In customs Significa o quê? De acordo com os costumes Assustadas ou fantasiadas Aí vocês vão colocar o xzinho Onde está certo Tá bom? Presta atenção Sempre não é o óbvio, né? Number seven O Halloween passou a ser muito conhecido no Brasil E a festa é realizada em muitas escolas O que mais te chama atenção nessa comemoração? Tá? Isso aí é uma opinião, tá? Uma resposta sua Tá bom? Uma resposta pessoal Então vocês vão pegar E vão colocar aí Né? O que vocês acham, né? Então, em muitos lugares A gente faz essa festinha, né? Do Halloween Principalmente os professores de inglês, né? O que mais te chama atenção nessa comemoração? Né? O que que é Te chama mais atenção? Tá? São as fantasias São as brincadeiras São as comidas O quê? Ou tudo Tá? Então Vocês coloquem o que mais chama atenção de vocês Tá bom? Beleza, gente? Então acabou Acabou aqui Acabaram as atividades do volume 2 Tá? Do patch do volume 2 de inglês É... Espero que vocês tenham gostado da explicação Que vocês tenham entendido Então se inscrevam aí no canal Né? Dê um like Né? E estaremos pronto para as próximas atividades As que vierem daqui pra frente Tá bom? É... Vejo vocês lá na próxima É... No próximo material Atividade Ou o que quer que seja Tá bom? Bye bye Be safe Fiquem seguros, né? Stay at home Fiquem em casa Ok? Bye bye See you Fiquem em casa